Em meio à quarentena, muita gente está sentindo aí os efeitos do isolamento, como ansiedade, falta de sono, mas e alimentação? Como ela colabora para amenizar esses sintomas? Para responder essas e outras dúvidas, a gente conversa agora com a nutricionista Natácia Ferreira, que está ao vivo via Skype. Bom dia, bem-vinda novamente, doutora. Obrigada, Luana. Bom dia a todos. Bom dia, Renata. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Obrigada pelo convite. E a gente vai falar um pouco sobre alguns chazinhos, algumas coisas, algumas estratégias para amenizar essa ansiedade que está à frente de todo mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe as incertezas da vida, como é que vão ser o andar da carruagem, espero que terminem logo, mas enquanto isso, o que a gente pode fazer para amenizar essa ansiedade? Então, algumas estratégias são os tipos de chaz que amenizam essa ansiedade. Por exemplo, vou anotando aí, chá de mulungu é um excelente para melhorar. Esses chaz que você está, Luana, eles não induzem o sono, tá bom? Eles melhoram a higiene do sono, melhoram a qualidade do teu sono, fica mais profundo, fica mais relaxado, acorda mais disposto, tá bom? Então, é uma estratégia para melhorar a qualidade do teu sono. Chá de mulungu, chá de maracujá, chá de pasticlora, chá de valeriana, chá de camonila, são estratégias, são chás excelentes fitoterápicos, naturais, que assiniam na melhora do teu sono. Então, qual é a hora ideal, Natália, para tomar esses chás? É interessante, assim que eu acordar, para dar algum dia, ser mais tranquila, né? Para encarar o dia, mais relax. Alex, ou antes de dormir, ou, e ou, né? No caso, antes de dormir, poderia também ser uma estratégia bem interessante. Só que não exagerem na quantidade de chás. Não é porque o chá é saudável, que o chá é interessante, que você vai tomar litros e litros de chá. O excesso de chá, ele sobrecarrega o fígado, então ele é patotóxico. Não exagerem nos chás, tá bom? Então, duas xícaras por dia, mais ou menos, de chás calmantes, que é uma estratégia bem interessante, tá bom? Outra coisa é, na hora de fazer esses chás, evitar adoçar, Luana. Por que evitar adoçar? Porque eles diminuem o princípio ativo das ervas. Então, o efeito dele não é tão legal se você se adoçar. A estratégia é você tentar adoçar, tentar tomar o chá de forma natural. Por uma semana, você tentar acostumar as papilas gustativas ao sabor natural das frutas, dos legumes, da salada, da comida mesmo, dos chás, das bebidas. Por uma semana, para as papilas se acostumarem ao verdadeiro sabor dos alimentos, tá? Caso, uma semana seria um tempo ideal, um tempo interessante para isso. Caso você não consiga, de forma nenhuma, aí você pode adoçar com adoçantes naturais. Quais são eles, Natácia? Ah, o adoçante da estévia, o adoçante xilitol, o eritritol, que são adoçantes naturais. E você pode encontrar tanto as ervas, quanto esses adoçantes naturais, que preferem se puder evitar melhor ainda, em loja de produtos naturais, que estão entregando delivery aí para facilitar a todo mundo não sair de casa. Então, são bem interessantes. E outra coisa que deve evitar, esses que eu falei, são chás para melhorar a quantidade de sono. E para tentar vocês evitarem atrapalhar um pouco o sono, bebidas à base de cafeína, refrigerantes à base de cola, alguns energéticos, não é interessante. E evitar beber muito líquido antes de dormir, Luana, porque faz com que você acorde várias vezes para ir ao banheiro. Então, isso atrapalha o teu sono profundo. Então, é interessante você não beber muito líquido antes de dormir, certo? E além do chá, alguns alimentos para amenizar, alguns alimentos sólidos para amenizar a ansiedade. Então, os alimentos ricos no aminoácido, chamado triptofano, que é o precursor da serotonina, que é aquele hormônio que a gente sabe de bem-estar, tranquilidade, dá aquela sensação de prazer. Então, é interessante esses alimentos. Que são, quais são eles, Natália? É interessante a banana, chocolate amargo, que é o amigo do coração, cardioprotetor, ricos flavonoides, antioxidantes. Então, o chocolate amargo é interessante. Uma porçãozinha de 30 gramas, que são 3 quadradinhos, mais ou menos, para você comer por dia. O chocolate amargo, tem também as leguminosas, ervilha, ervilha, gão de bico, feijão, lentilha. Então, são alimentos, leite, ovos, iogurtes, são ricos em triptofano, amenizam a ansiedade. Então, é bom introduzir isso no cardápio de vocês, certo? E, então, é colocar fontes também de vitamina C, para ajudar também na fortalecimento da imunidade. Como, por exemplo, kiwi, laranja, acerola, que a gente já falou semana passada sobre esses alimentos, para fortalecer o sistema imunológico. Além de fortalecer o sistema imunológico, acalmar, ele também faz com que o teu aparelho digestivo, ele funcione bastante, o teu intestino também funcione bastante. Então, é interessante introduzir esses alimentos para amenizar a ansiedade, tanto os chás, quanto a alimentação sólida e os exercícios físicos, tá, Luana e Renata. Então, é interessante, sim, a atividade física, porque você desestressa, você faz com que toda aquela tensão do dia todo, você libere uma endorfinazinha durante um exercício físico. Então, é uma estratégia interessante para você colocar em prática. Então, quem quiser, nas minhas redes sociais, eu vou colocar o nome de cada um que eu falei aqui, para vocês lembrarem, né, que se às vezes os chás tem um nome mais difícil de lembrar, mais complicado, mas eu vou colocar bem minuciosamente cada um aqui no meu Instagram, né, que eu tenho, o arroba Nutri Natácia, que eu vou falar mais sobre cada um, tá bom? Então, eu acho que é isso que eu vou falar sobre outros chás de almanza e da ansiedade, Luana. Perfeito, doutora. Só para finalizar, a questão das crianças, o que a gente pode, deve evitar, sim, principalmente na hora do sono, e eles que estão com tanta energia aí sem poder gastar, né? Você fala em relação à alimentação para a criança antes de dormir? Isso, exatamente. Sim, então, seria interessante um iogurte, como eu falei, um iogurte ou então uma vitamina com leite e uma maçã batida, abacate também antes de dormir, é excelente para poder você dormir com mais saudável, mais tranquilo. Então, uma vitamina de abacate para a criança, um suco de fruta também, ou então a própria fruta natura, que eu acho mais interessante, né, para as crianças, para eles não só comer a fruta, como também excelente for de fibra. Então, um iogurte também, um iogurte com aveia antes de dormir para a criança, pelo iogurte ter o triptofano, né, que é o precursor da serotonina, que causa o bem-estar, é interessante para a criança antes de dormir. Então, são essas estratégias que a gente pode fazer e nada de agitação antes de dormir, porque senão isso vai fazer com que tanto o filho de uma tarde, quanto os pais de uma tarde e acorda com aquela fadiga física e fadiga mental, né, que aí é o que eu penso no outro dia, né, Luana? Você tem filha valentina maravilhosa. Sem dúvida, doutora, é verdade, tem toda a razão. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a você, um beijo a todos. Beijão. Tá aí o Instagram dela, é Nutrinatácia, para quem quiser acompanhar aí, ver mais novidades, enfim, dicas que ela posta no Instagram, tá bom? Esse foi o Saúde à Mesa.